Tá tudo certo aí, ó? Tá tudo certo. Só voar. Deixa aí, deixa ele alinhar. Só voar. Eu não vou pegar muito impulso, porque eu tô muito perto. Eu tô muito próximo. Não tem amador aqui, não! Amador! Amador! Eu não tenho como pegar impulso. Eu vou tentar pegar o meio, ó. Peraí, peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem amador, não! Peraí, peraí, peraí. Não, eu tô com isso. Vai, amador! Eu não preciso saber que forma que eu vou me jogar. Então vai lá, então. Tá aí saindo demais, né, amador? Tá aí saindo demais. Ah, voador! Ai, voador! Ele bateu o pé na cara. E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai!